Estamos de volta com o nosso meio de campo. O pessoal estava cobrando aqui que a gente não estava colocando aqui a tabela da segunda divisão, que tem alguns times na nossa região. Então vamos lá, só no grupo 2, aliás no grupo 2 que tem os times aqui na nossa região, que estão na segunda divisão. O Olímpia está com 13 pontos, é o líder Fernandópolis, o FVC com 9, o Barretos com 8, são os 3 que passariam ele faz. A Inter de Bebedouro com 6 e o Tarabi do Cabanhas e do Gessé com 1 ponto praticamente eliminado da competição. Tarabi é mais nome, né gente? É o que eu tinha dito, lembra no outro programa, eu falei que o Irineu faz muito para promover e tal, mas ele não está pensando em acesso. Isso de trazer Cabanhas, eu acho que é bom sim para promover a cidade, apareceu no Fantástico, mas para quem está buscando acesso, eu acho que não é válido não. É, Tarabi, um pontinho é que não tem como rebaixar, porque se tivesse, era forte candidato, né Haroldo? É, realmente nós estamos acompanhando aí, essa segunda onda é uma pegada violenta, né? Nós estamos observando assim, os times mais da parte ali da coisa de São Paulo, de Campinas, daquela região, onde eles formam o time mesmo para subir. Agora da nossa região, por exemplo, o nosso time, que da Voto-Poranguense, era um time fortíssimo mesmo, nós acompanhamos tudo, era um time organizado, né? Por sorte, nós tínhamos também o Kleber lá, que estava na frente também, uma pessoa que ajudou muito, né? O próprio Mineiro, esse pessoal aí que engrandeceu muito, colocou em foco mesmo a cidade, né? E o time em si, tinha jogadores com o propósito mesmo de subir. Com o objetivo. Com o objetivo de subir. Então, ó, por exemplo, eu tenho um exemplo muito prático, de quando eu joguei no Mugimirim, nós fomos campeões de 85, da segunda divisão ainda. O nosso propósito era sempre ganhar dentro de casa, jamais perder, entendeu? Porque você perde em casa praticamente... Desano, né? É, desano. Um empate já é ruim, você imagina perder, entendeu? Principalmente naquela fase que chega, está chegando para a classificação. Então, o Votopranguense teve essa lógica, né? De ganhar os jogos dentro de casa e buscar o empate também fora, que isso é importante. Agora, os times da região, o Fernando Alpes está indo, né? Sem dinheiro também é muito difícil, né? É fácil não tocar futebol sem dinheiro. O Fernando Alpes está em segundo no grupo 2, com... É, aí, faltando com 9 pontos. Aliás, só rapidinho, né? Só para dar uma situação da crise do Tanabi, o Tanabi tem a pior campanha de todos os times. Um ponto. Estou falando que se fosse para rebaixar, ficaria bem fácil ser rebaixado. Vamos falar aqui do Campeonato de Veteranos, que está acontecendo em Votopranguense. O pessoal da idade ali, acima dos 40 anos, o pessoal está podendo jogar. Eu não estou podendo, ainda não estou podendo, mas... Só que passa da tabela, né? O grupo A tem aí a ABB com 3 pontos. Olha só como é que está embolado esse grupo A. Tem a ABB com 3 pontos, juntamente com o JL Madeiras, O Paulistinha da Vila América, se eu não me engano, né? E com 3 pontos, aí depois o Piazza e a Esquimel com nenhum ponto. Aí já no outro grupo, o grupo B, está mais embolado ainda. Tinha que ter o time do Vartão, o clube dos 40, Camarões, Esquimelão, todo mundo com 1 ponto. Bem equilibrado, né, Magalhães? Você foi ontem... É, bastante equilibrado. Teve o jogo da molecadinha lá da secretaria, né? Aí após, começou o jogo dos 40, uma grata surpresa de estar vendo o Volney, né? O Sabará, Moranga, o Juvecir, que jogou comigo, o Deca também participando dos 40. Aí depois, quando eu saí, fui para o Clube dos 40, o Jackson jogou comigo no Fernando Alves. Então, pessoal assim, dos 40, é uma grata surpresa estar acompanhando, de nível legal, cadenciado. Não é de correr muito, mas a gente dá para perceber que são eles atletas que ainda conhecem bem do futebol. E é bacana, né, Haroldo? O Haroldo também acompanhou a rodada de ontem lá no Clube dos 40? É, eu fui lá, tive um convite de um amigo meu, né, que... Inclusive, ele tinha até me convidado para me jogar, mas eu não estou bem fisicamente. Eu estou mal fisicamente. Eu poderia ter... Mesmo que eu poderia ter assinado por algum clube ainda, mas eu estou mal fisicamente mesmo. Então, eu não estou aguentando correr 40 minutos mesmo, campão, principalmente do Clube dos 40. Mas eu estava vendo um jogo ontem muito interessante, muito legal. Rapazes eram dos 40 para frente, jogando aquela bola, né, porque nós temos que fazer isso mesmo. Chegando a uma idade onde há problema de dores, joelho, tornozelo, dores musculares, isso é normal. Mas é muito legal. Nós acompanhamos uns veteranos em cima de 40 anos, muito legal, um toque de bola gostoso de se jogar. Isso é importante. E a cidade precisa disso mesmo. É a experiência em campo, digamos assim. É, o futebol em si mexe com a cidade, né. A gente vê o Marcelão, o presidente da Votoprania, jogando gol, inclusive no último jogo, defender o pênalti. Então, tá, o pessoal, acho que é legal motivar, entendeu? Então, esse campeonato dos 40 vem em boa hora para mexer com a cidade também. Isso é muito legal. E é bacana, porque aí você tem uma opção a mais. Com certeza, jogos à noite ainda também, tá tendo no estádio, então é legal para estar acompanhando, sim. Amanhã, aliás, o Magalhães lembrou bem, amanhã tem Piazza contra Unidos do São João, lá no estádio. Plínio Marinha, às 8 horas da noite, a entrada franca, vai lá, torce para o seu time. Porque ontem, o pessoal, ah, não vou assistir, né, de manhã, o pessoal vai um pouco ainda sonolento, né, domingão, todo mundo sabe. Mas, acho que para a torcida corintiana compensaria mais em assistir o jogo de manhã, né, Haroldo? Porque à tarde a surpresa foi grande, né? É. Surpresa entre aspas, né, vamos dizer assim. É, vale ressaltar que é o seguinte, as condições, por exemplo, dos campos são muito boas, né? Por exemplo, o clube dos 40, o estádio Plínio Marinha, são campos excelentes para se jogar o futebol. E o problema de arbitragem também, estão acompanhando, arbitragem boa, né? Há disciplina, que isso é importante, né, para agregar esse pessoal dos 40 acima e outros, principalmente o respeito mútuo, né, que é importante. Agora, falando do jogo ontem do Corinthians, já mudando para o Campeonato Brasileiro, que você achou lá da estreia da Arena Corinthians, aí já tem um monte de piadinha, né, já na internet, né, Magalhães? Ah, mas é complicado, né, eu acho que uma estreia, a obrigação maior era do Corinthians. E aí escolheram até o adversário que foi o Figueirense, fizeram um blá-blá-blá, fizeram um oba-oba em cima, mas o futebol é jogar dentro do campo e pegaram os meninos lá do Figueirense empolgados. E o Guto, experiente como é, usou a arma contra o adversário. O Corinthians deu muita arma para o Guto fazer a palestra dele. Antes do vencer. É, o Corinthians em si deu muita arma para o Guto, falando que ia ser o adversário apropriado para estrear, que ia dar golear. E o Guto, inteligentemente, foi e fez a palestra toda, a preeleição toda, em cima do que o Corinthians vinha divulgando na semana. E foi provado que o futebol ia jogar lá dentro. O Figueirense foi lá, fechadinho, engoliu, 1x0, matou o jogo e estreou bem a Arena. Você assistiu, não, garoto? Não, eu escutei pelo rádio, porque eu estava num compromisso, eu escutei alguns momentos do jogo. Mas eu, pelo que eles estavam transmitindo o jogo, deu para se notar que, por exemplo, o Corinthians estava desorganizado dentro do campo. Né, taticamente, algum problema ou não. Porque dentro da Arena do Corinthians, no primeiro jogo, ali a festa toda, o povão todo, não foi fácil, não, engolir 1x0 do Figueirense. Mas é como o Kleber falou, futebol é lá dentro. Não adianta eu ser o craque do Corinthians e lá dentro é outra história. O cara se transforma, né? Eu lembro uma vez que nós fomos jogar Mojimirim e Corinthians também, no Pacaembu. Lá lá em 86, 87, nessa época, o Campeonato Paulista. Eu acho que foi em 86, porque estava aquela onda ainda da Copa do Mundo, da Ola, sabe? Nossa Senhora. Então, você para assim para olhar aquela torcida do Corinthians fazendo aquela Ola, é coisa de louco. Tem horas que eu parava de... Eu estava jogando e olhava para assistir aquela coisa. Coisa linda. Então, eu acho que foi um grande jogo mesmo, o Figueirense chegou lá, o time que não tinha feito pontos, né? E de repente foi lá e estragou parcialmente a festa do Corinthians. É, o Figueirense era o último colocado, nem um ponto, três pontos, conseguiu aí deixar a lanterninha que está com o Chapecoense também de Santa Catarina. A gente vai fazer um rápido intervalo, aliás, a última parada aqui do Médio de Campo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de futebol aqui. O Gans fez dois gols ontem. Não sai daí, o Médio de Campo volta em um minuto.